Música Pessoal de saúde contratado e o Centro de Saúde Formosa Continua o serviço voluntariamente Paciente maioria sofre moras, truque, tambo, consumo, harang importado Chefe do Centro de Saúde Formosa, Zayme dos Reis, Belo, Hateten E o Centro de Saúde Formosa resiste moras, truque, diabetes, estruque, não se luta Não se mora, se mora, se mora, se mora, se mora, truque, tambo, impacto, se consumo, harang importado, nem contamina o química Moras, se mora, 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 se mora També, ia dili, movimento, carreto, motor, barra, canto, rai-ruzular, depoisuden, hudan E agora, se mora, se mora, se mora, se mora, se mora 예, nesse month, dez, bode yapıl meticulo Nós temos a enfermeira, a enfermeira, que é a enfermeira. Depois, nós, as pacientes, já consultem a enfermeira, para a saúde da enfermeira, para a saúde da enfermeira, para a enfermeira, para a enfermeira, para a enfermeira. Mas, não acontece. Se carrega o diagnóstico, não se consuma em locais, se não tem fio, farina, fós, raiva, timor, não se consuma. A gente não se consuma, 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 não se consuma. MNB sofre morros de estruz no diabetes, a maioria dos pacientes que estão em torno a luta. Além do centro-saudi Formosa, cada um dos pacientes que estão em torno a luta, não se consuma, 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 não se consuma. Selina López, Dilma Suzete, XEMEN.